Quer dizer, eu baixei o GG, mas nem sei usar porque tá em inglês. Capitão Gordola, sabe o que eu no seu lugar ia pensar, mano? Ó, o aplicativo tá em inglês, mano. Então eu vou bugar meu cérebro e vou dar um jeito de aprender as palavrinhas em inglês que tá lá no aplicativo. Eu no seu lugar ia fazer isso. Por exemplo, exemplo, tô lá no aplicativo que é em inglês. Gold é ouro. Exp, experiência. CS, counter-strike. Mano, o Renatinho caiu pro Diamante? Que que é isso? Olha, tamo contra o Bonner, mano. Ixi, tem um ali que se chama Lorde Zeca. Será que é o Zeca? É, mano. Ah, mano, o Viegão startou na minha jungle. Os caras é cabeça de mamão demais, mano. Eu ia ali agora. Nightbot. Ó, se esse Urgot morrer, galera, é 100% culpa do Viegão, mano. Mas dificilmente ele morre. Morou firme, hein, mãe. Olha lá, graças ao Viegão ele matou o top-liner dele. Olha que benção. O foda que tá muito ruim a Wave, hein, mano. Mas eu vou ser paciente. Ó, o seu guardar não me viu. Calma, 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 calma. Ele não me viu. Consegue tirar a barreirinha, o negocinho dele? Ah, ele tá muito safe. Ó, tô indo, tô indo. Ó, tô indo. Boa, que indola, God. Eu vou bater pra Natal... Ó, quer ir nele? Quer ir nele? Que que cê acha? Não, 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 né? Ah, eu vou tirar o Ard primeiro. Não, melhor não. Vou ficar tranquilo. Vou pegar dele. Acho que eu vou ir de novo. Quindim, só pegar esse aqui, ó. Ah, tô dando todo esse... Ai, olha onde tem um Ard, mano. Ah, e aí? E aí, galera? Foi pra salvar ou o quê, mano? E aí, mano? Foi pra da KS. Não, e aí, família? Como é que foi esse esquema aqui, velho? Caraca, esse foi um KS puro, hein, velho? Se quiser matar ele, acho que dá. Ele tá nível 5. Só roubar esse esquema. Humilhado. Acho que eu vou dar dia aqui. Ah, ah, não, não, não. Perigoso. Então suem, hein? Acho que a gente só sai, Quindim. Perfeito. Boa, garoto. Vai sair daquela popizinha. Ó, ó, tô continuando aqui, Quindim. Meu Deus. Mas quem? Pera aí, o que que aconteceu? Você me sabotou. Cadê a Riven? Ele, ela mata. Sabotei, mano. Pô, matei o Quindola, família. O aplicativo da galera, beleza? Ó, tô chegando. Eu esqueço do incêndio. Mas eu tô... Dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar. Bora, bora, bora. Relaxa, mas quem tá morto. Uh, merda. Você podia ter deixado, né? Vamos lá, vamos indo. Se tu cobrar isso daí, herói. Mano, eu mato, eu mato. Peguei, peguei. Tá morto. Ah, legal, legal. Aí é foda. Eu tô pegando as kills tudo ou o quê? Eu tô garantindo, eu acho, né? Não, pode garantir, pode garantir. Safe, safe, safe. O Grelvon aqui é maludo, tá? O top 1 do mundo, né? Não, qualquer um não. Ace top 1 do mundo, viu? Ah, é? Ace? Ace top 1. Ah, de ace eu entendo. Tomei até o louco aqui, família. Foda-se. Mano. Ó, o Viego tá começando a subir, hein, velho. Não vem não, doidinho. Eu tô online. Não vem não, mano. Esse Viego aqui também, propaganda gostoso. Vai tomar, mano. Ai, né? Onde demora 3 horas, velho? Vamos indo, aqui, não. Agora é de sei lá. Dá pra eu fechar isso aqui, velho. Dá, 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 dá. Tá? O Viego tá voltando aí pra cima. Ai. Socorro, pabilha! Me largaram! Meu Deus, ela deixou o Renati. Me largaram, velho. O Renati não tava fechando os caras, mano? Porra, fecharam. Meu Deus. Meu Deus, velho. Trollamos, mano. Mano, ela largou o Renato, mano. Mano, o Renato. Logo ele morrer. Se ele tiver útil. Será que ele tem útil, velho? Tem como ele ter outra? Eu acho que... Morrer, afinal, safado. Ó, vou pegar o portal do Bardinha aqui, ó. Dos cria. Agora ela tá saindo. Tem R, que nós aplica. Deu, daria aí. Cadê o sonho, velho? Cadê o que ele foi? Caralho, ele tava aqui, velho. Safado. Ah, ele fleche. Fleche os dois. Morreu, filho. Ai, nice. Caralho. É o canhão, né, pai? Eu consegui fleche também. Quem é isso? Pois é, é em busca do Nob. Seguei, por exemplo. É, é em busca, filho. Quero buscar de volta. Se o Vieta fosse safado, ele me mata aqui, velho. Ah, sim. Mas tá bom. Tá rolando ponto. A daria aqui, ó. Vou avaliando seis sand de golds, cara. Ai. Ai, sim. Saudade dessa gemida, hein, mano. Pelo amor de Deus. Ixi. Sem fleche, menino. Tá morto, doidão. Tá, né? Tá abrindo esse mid agora. Cara, que poque poque aqui é, mano? Pelo ponto bom, mano. Uai, mas não dá pra nós fazer um adocicado aqui, não? Acho que eu empolguei, hein, Natinho? Ai, trolei-se, pá. Deixa eu falar my bad aqui. Ó o falsificador 01. Ele falou, por que você tá com a camisa do Japão? Tá dando... Ah, o Viena pagou. Mas acho que ele perguntou se eu tô dando o cumpro dos japonês. Tom, paisão, como é que você descobriu? Deu pra ele perceber, Natinho. Caramba, eu deixei na cara também, né, mano? Ah, deixei na cara, galera. Deixei na cara, velho. Porra. Esse cara tá mó inteligente, exigindo. Ah, eu também deixei na cara. A gente pega ele, não, não. Acho que pega, mano. Eu sou folgado. Ah, eu deixei na cara aqui de... Por que eu quero dizer isso, cara? Sim, velho. É a primeira vez que você tá jogado no canal, mano. Ó, o que é esses folgadinhos aqui? Eu tô desse aí. Bora, bora. Tem aí, não. Sim. Talvez eu pegue. Pega. Ei, meninada, que é o meninada. Olha, o José falou. Ele deve dar também, porque reconheceu de longe esse pai. Verdade. Mesmo que o Renatinho falou também que tava na cara e tal. Verdade, né? Não, mas você sabe, mano. Eu deixei na cara também, né, mano? Deixou, deixou o Renatinho pregou. Eu deixei na cara também. Deixa esse aí, folgado, velho. O cara quer contestar todos os objetivos? Que porra é essa? É o non-guilas. Já roubei a kill, já. Meu Deus! Pô, deu 700 de dano, mano. Porra. Vou de folgado aqui, mano. De folgado também. Puts. Bora aqui, engana. God, God, God. Cara, eu tô sentindo que esse meu greve tá dando mais dano, mano. O pink aqui. O guarde. Dá pra fechar ela, hein, mano. É o boost. Dá pra dar ele, dá pra dar ele. Vou precisar... Eu posicionamento... Eu rio, eu te ajudo, 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 eu te ajudo. Tá certo. Bata, então. Mano, o Renatinho tá com uma bomba nuclear no cara. Tá, foi o bagulho, foi o dano. Esse Paco matou. Se nós for bem gostosinho mesmo, nós vai ter três, viu? Eu assisti muito por causa das aulas. Mas tamo junto, lindão. Esse homem tá trolando, mano. Calma. Bar de oferenda aí é foda. Ele é um synth demais. Já vai cair de boca nele aqui, mas que não pode ser. Será que ele tá no lo... Olha ele, olha ele! Ficaram... Bonitinho! Que fofinho, cara! Vamos, Baron, então! Mata aí, relaxa. Nossa, deixa eu ficar preocupado. Mas aí tem flash. Eu vou dar uma buscada de gostoso, se liga. Ok. Ok, aí tá. Acho que era meio perigoso. Não sei se dá pra ir, Baron, mano. Se é fagodinho, eu gosto. Acertei o time do R? Não. Tá sem flash. Vai já é calva. É calva. Tem, né? Não tem. GG? Ah, não. Acho que eu vou aqui. Vamos lá, Renatinho. Aqui, de tryhard. Ai, tem que ir, pessoal. Vai lá, vai. Ah, eu te joguei numa, tá vendo? Não perde nada. Só bate aí. Tá bom, bora. Jogão, família. Primeiro do dia é God. Ô, Renatinho, você dropou nessa bote? Como é que foi? Essa daqui? Não, essa daqui é... É, Smurf. 35 contas. Já dá fila aí, vai que na caixa. Pode jogar. Não, essa daqui é...